Ele não sabia que enquanto ele negava amor eu te amaria Enquanto ele causava dor eu te curaria Ele não sabia que seria minha E agora ele chora E sente a dor que causou, só te tem na memória Sabendo que a vida mudou ele se apavora Já passou sua hora Agora sou eu quem abraça o seu corpo depois do banho E aguarda pra ficar te olhando Pra dizer eu te amo Agora sou eu que abre fé o seu vestido Te chamar por apelido, devolver o seu sorriso e te fez esquecer E um dia ele te fez sofrer Não fez por merecer E agora ele chora E sente a dor que causou, só te tem na memória Sabendo que a vida mudou Agora sou eu quem abre fé o seu vestido Amar por apelido, devolver o seu sorriso e te fez esquecer Que um dia ele te fez sofrer Não fez por merecer 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 Obrigado.